Confira as mensagens de carinho que alguns amigos de Arthur mandaram para ele. Mas antes de continuar, se você ainda não for inscrito se inscreva no canal, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho, estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.